Música Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à Floresta Nacional da Tijuca Uma das maiores florestas urbanas do mundo Já te mostrei como chegar na vista chinesa, pelo asfalto E agora vou te mostrar duas cachoeiras A gente consegue vir de carro até aqui o acesso Aqui é o acesso da Cachoeira dos Primatas Ou pode vir correndo Como nós viemos correndo lá da planificação século XX Dá mais ou menos aí 1,4 km Até aqui, tudo, até aqui Paralelipip, do asfalto, dá pra vir de carro, tem carro aqui E a trilha é bem fácil de acessar Já vai entrar aqui direto Daqui até a Cachoeira, dá mais ou menos aí Uns 10 minutinhos de caminhada leve, tranquila Ou correndo um pouquinho mais rápido Beleza? Vou te mostrar então a partir de agora Primeiro a Cachoeira dos Primatas E depois a Cachoeira da Gruta Vamos lá? O início da trilha tem uma subida Atenção ao chão pra não escorregar Então ó O ideal é vir de tênis Dá pra vir tranquilo Só observar as placas Pra não errar No meio do caminho tem essa passagem de água Vai passar E vai seguir pra lá Inclusive Essas passagens de água que a gente tá aqui Essa bacia É uma das responsáveis Por encher lá A Lagoa Rodrigo de Freitas Olha que bacana Então a nascente da lagoa Uma das nascentes É essa aqui E a outra é aquela parte Que passa lá na Cachoeira E a gente vai passar também Vamos lá? Cinco minutinhos subindo Subindo e parando Mas a trilha É bem tranquila Não tem muita dificuldade É só seguir Depois de uns cinco minutos Subindo pela trilha A gente chega nesse ponto Que tem uma bifurcação E aí é o seguinte Todas as partes que tem bifurcação Tem placa Indicando Onde é o que? Primeiro Cachoeira dos primatas Ou seja 450 metros Para lá Lembrando que Para voltar São os mesmos 450 metros Certo? Depois Se quiser sair daqui Mais 450 metros Depois Nós vamos para lá Cachoeira da gruta Mas para não confundir vocês Primeiro vamos Cachoeira dos primatas Entrou na trilha Chegou nesse ponto Vai para a direita No meio da trilha Quase chegando na cachoeira Já é logo ali na frente Olha que maneiro Uma gruta O pessoal aqui Faz muita escalada Nesse lugar Serve de abrigo também Quando está fazendo trilha Olha que legal O tamanho dessa pedra O pessoal usa muito Para treinar Para escalar Vou mostrar aqui Olha Infelizmente Pichações também Mas é um salão Bem grande Serve de abrigo Tranquilo O pessoal escala aqui Tem vários lugares Para fazer a garra Para treinamento Bacana né Mas vamos seguir Atenção as indicações Essa indicação para lá Preto com amarelo Sentido zona sul Amarelo com preto Sentido zona oeste Porque aqui compreende Um bom trecho Da Transcarioca Que é uma trilha Que começa Lá na pedra de Goratiba E termina Lá No Pão de Açúcar E obviamente Passa por aqui Pelo Parque Nacional Da Tijuca Por várias trilhas São 180 km de trilha Tem noção disso Dentro da cidade do Rio de Janeiro E apenas Da zona oeste Passando pela Um pedaço da zona norte Dentro da floresta Vindo para a zona sul E chegando no centro É imensa Essa trilha Você consegue Buscar no Google E ver Certinho A extensão De lá Todo o mapa Então é muito bacana E é tudo Sinalizado aqui Então você vê Numa direção Uma cor Na outra direção A outra Tá ouvindo barulho Tamo chegando Chegamos na cachoeira Claro que a cachoeira É lá em cima É só dar a volta Aqui Aqui é um poço Mas a cachoeira mesmo É lá em cima Bora voltar Então pelo mesmo caminho Que a gente veio E agora vamos Para a cachoeira Da gruta Subimos tudo Agora vamos Descer Ó Da padaria Até aqui Deu 2,400 Se a gente descontar 1,400 Viu aí 1 quilômetro Praticamente Da entrada da trilha Até aqui na cachoeira Então é bem tranquilo De vir Dá aí uns Andando devagar Que é uma subida até Um pouco desgastante Dá uns 15 a 20 minutos Até chegar até Aqui Agora descendo é mais fácil Voltamos então Aqui para O ponto da bifurcação Das duas cachoeiras Agora vamos para a cachoeira Da gruta Que é o trecho primatas De Equitibá Agora vamos seguir As placas amarelas Com pegada preta Vamos lá Muita atenção Onde pisa Tem muitas folhas Para não escorregar Como eu disse Anteriormente É importante Estar calçado Melhor ainda Se pôr um tênis de trilha Como esse aqui Olímpicos Corre trilha Tem review No nosso canal Um tênis Com preço bom Fabricação nacional Muito bom Para você poder usar Nas provas E treino de trilha E como aqui Estamos fazendo agora Evitar pisar no verde E atenção Onde bota a mão Para ver se não tem Alguma aranha Vamos embora No meio da trilha O mirante Olha aí Olha que visual Como eu disse no vídeo Tem noção De uma daquelas quedas Se juntando com várias E várias E várias Formando o rio algodão E que enche Tudo isso aqui A Lagoa Rodrigo de Freitas Tem distensão Sete quilômetros e meio Quanto de água Deve caber aí É Muito bacana Muito bonito E nós começamos a correr Tá vendo Tá vendo aquele prédio maior Aqui o primeiro De todos Ali fica a padaria Nós subimos tudo Aqui por dentro E entramos na trilha Aqui embaixo Ao fundo O pão de açúcar Lagoa E ali no mar Reto aqui Ipanema e Leblon Bora seguir Tá ouvindo o barulho Da água Já é aqui Meus amigos Cachoeira da gruta Atenção Pra não escorregar Outra passagem Vem daqui Dá uns 500 metros Mais ou menos Indo pra lá E você vai chegar Um pouquinho antes Da primeira guarita Que sobe Pra vista chinesa Então ali dá pra chegar aqui Que é muito mais rápido Também Mas olha que bonito Como choveu Nos últimos dias No rio A cachoeira Tá com bastante água Hã Você tem dica A gente vem aqui Que só tem água mesmo Lá dentro Essa então É a cachoeira Da gruta Agora então Só voltar E nós começamos A nossa trilha Tá vendo só Daqui até Cachoeira dos Primatas 1.6 Ou se você quiser Pra Cachoeira do Jequitibá Sobe 2.100 Bora voltar Voltando então Pelo mesmo caminho É uma trilha De sobe e desce O tempo todo Você vai É uma trilha fácil Não tem muita dificuldade Não tem escalaminhada Mas Vai te exigir um pouquinho Porque o tempo inteiro Sobe e desce Sobe e desce Então Mais uma vez Importante Vir de tênis Preferencialmente Tênis de trilha Pra poder não escorregar Pra poder Ter uma experiência melhor E segurança Vamos então Voltar pro ponto Inicial Lá da entrada Da cachoeira Dos Primatas Bora Bora pertinho Rapidinho Quase chegando já Na entrada Da trilha novamente Onde tudo começou Quase aí 6k total 5.400 agora Faltou falar Sobre a floresta Floresta Nacional Da Tijuca Que Ali Dom Pedro II Visionário Pra sua época A vista chinesa É uma homenagem Aos chineses Que vieram Pro cultivo de chá Aqui no Rio de Janeiro E desmataram Muita Muita parte Que nós estamos aqui Foi desmatada Pra época Pra plantar chá Que não Pegou legal O clima Aqui não é bom O chá Não era gostoso E além de tudo Desmataram Tudo Olha o tamanho Do macaco lá E aí Meus amigos O que aconteceu? Dom Pedro II Lá naquela época Viu que As nascentes Começaram a morrer Porque é cheio de nascente Aqui na floresta A cidade do Rio de Janeiro Que era A capital da colônia Muito quente Qual foi a ordem dele Vamos replantar Vamos replantar A floresta Então Boa parte Da floresta Aqui do Parque Nacional Da Tijuca Já é Replantada Já é uma segunda Geração E houve uma preocupação E houve uma preocupação Inclusive De replantio Com árvores nativas Então tem algumas árvores São muito grandes Que foram replantadas Inclusive Como espaço De uma pra outra Porque sabiam que iam crescer muito Tá vendo só Mais ou menos assim E hoje É um dos maiores parques Urbanos né Do mundo É de graça Você pode entrar aqui Tem várias entradas No Parque Nacional Várias trilhas Tanto do lado Da Zona Sul Jardim Botânico Horto Quanto também Na Zona Norte Na região Da Tijuca Ó meus amigos Vale a pena você Conhecer Eu estou te mostrando Só uma pontinha Do parque Vocês não tem noção De como isso aqui é grande Acesse aí Parque Nacional da Tijuca Que você vai ver Como isso aqui é imenso É bonito E é um parque de diversões Pertinho de casa Da minha casa aqui Não dá 7 quilômetros Então quero fazer Um treino de trilha Super rápido de chegar Quero fazer um treino de subida Inclusive tem aqui no canal Mostrando como chegar Na vista chinesa Correndo Old bike Vale a pena Bora descer Atenção na descida Como em todo trajeto Não dá ruim Finalizamos então 5.600 no meu relógio Desconto aí 1.400 Que é da padaria até aqui É a distância que nós fizemos Nas duas cachoeiras E aí Você já conhecia A cachoeira dos primatas? Já conhecia A cachoeira da gruta? Coloca nos comentários aí E quem sabe Você quer conhecer mais Cachoeiras aqui da floresta? Coloca aí A gente pode voltar a gravar Realizando um desejo antigo De gravar esse trecho Para vocês Gostou do vídeo? Deixa o seu like E compartilha com os amigos Compartilha com quem vem Aqui no Rio Quer fugir do calor Da praia Da confusão De um monte de gente Quer conhecer a floresta? Pertíssimo Rapidinho Chega lá Dá para passar o dia aqui Sem nenhum problema Vocês viram estar vazias Dos cachoeiras Um sabadão desse Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Diferente Não só com abertura de prova Mostrar treino Mas também Percursos aqui do Rio Que é onde a gente mora E outros lugares Para quem sabe Quando você vier ao Rio Treinar também, né? Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram TikTok Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Veio correr aqui A partir do nosso vídeo Posta Bota nossa hashtag Pra te dar aquele joinha Bacana E até o próximo vídeo Valeu Tchau